Fala, meu povo, tudo bem com vocês? Deixe seu like, compartilhe, se inscreva no canal. Hoje nós vamos falar mais uma vez de contra-relógios, desafios logísticos. Esse evento que eu vou falar hoje aconteceu em 2010. Inundações atingem 4,5 milhões de pessoas no Padre Cristão, segundo a ONU. Vou ler uma notinha. A Agência de Coordenação de Assuntos Humanitários da ONU calcula globalmente 4,5 milhões de pessoas desabrigadas pelas inundações, segundo Helena Onomareva, portavoz das Nações Unidas. Então, gente, antes de continuar, vamos para a nossa famosa introdução. A Agência de Coordenação de Assuntos Humanitários da ONU. Tchau! Se inscreva no canal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Voltamos pessoal, então vamos começar a falar um pouquinho sobre essa parte humanitária, sobre essa logística humanitária, sobre esse resgate, essas inundações. Para você que não sabe o que aconteceu, vou botar um rápido vídeo só para vocês terem ideia. E aí 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Número de pessoas atingidas Como eu já falei, 4,5 milhões de pessoas foram afetadas pelas inundações em diversas províncias diferentes do Paquistão Foram utilizados vários meios de transporte, incluindo helicópteros, barcos e veículos terrestres Para quê? Para alcançar as áreas isoladas e fornecer a ajuda necessária Exemplo, você tem uma área isolada, como você vai chegar lá? Então você tem que ver o meio de transporte mais adequado, isso aí se faz um planejamento para você atingir aquela área Então eu tenho que botar helicóptero, barco, qual veículo que eu consigo colocar para atender essa demanda? Suprimentos e medicamentos Então foram mandados para lá, água potável, roupa, tendas, medicamentos e ítems de higiene Toneladas e toneladas E as ações humanitárias? Então eu tive Médicos Sem Fronteira, o Programa Mundial de Alimento, o PMA, a Unicef Todas essas instituições estiveram envolvidas para pronto-resposta Todas essas ações foram feitas por essas instituições e para atender essa demanda Que demanda? A demanda do problema que estava acontecendo lá no Paquistão Quais foram os desafios logísticos? Primeiro, o Paquistão tem uma geografia desafiadora Então as inundações criaram desafios significativos Porque eu tinha que fazer entrega rápido ou rápida em áreas que estavam inundadas Áreas que foram afeitadas Então as agências humanitárias, as agências governamentais, militares Para lidar com esses desafios Eles precisavam conhecer a geografia da região Analisar ali no momento a geografia da região Para conseguir chegar a cada comunidade atingida Então, dentro desse escopo, dentro dessa realidade Esse foi o grande desafio logístico Durante essas inundações, em 2010 Nós tivemos vários países que contribuíram com as agências humanitárias Com as agências internacionais Com ajuda nas operações de socorro Exemplo, Estados Unidos Forneceu assistência financeira, suprimentos de emergência e enviou a equipe de resgate Reino Unido Contribuiu com a ajuda financeira, suprimentos e enviou o pessoal para auxiliar nos esforços de socorro Arábia Saudita Ofereceu apoio financeiro e enviou suprimentos para ajudar vítimas das inundações Agências humanitárias oferecendo assistência para ajuda nas operações Tá ok? Então eu tive China Contribuiu com a assistência financeira, suprimentos e enviou equipes de resgate Emirados Árabes Unidos Ofereceu assistência financeira e enviou suprimentos para áreas afetadas União Europeia Forneceu ajuda financeira Mobilizou recursos para apanhar operações de socorro E Turquia Enviou ajuda humanitária, incluindo suprimentos e equipe de resgate Irã Ofereceu assistência financeira e enviou ajuda humanitária para regiões atingidas Esses são alguns exemplos Exemplo O Brasil fica longe do Paquistão Então você buscar ajuda humanitária para ir lá socorrer pode ficar muito caro O processo de você deslocar suprimentos, mantimentos, equipe médica, avião para deslocar, pegar donativo É uma operação muito cara e vai demorar muito tempo para chegar lá Então eu preciso de operação rápida Então alguns países, o que eles fizeram? Eles fazem um esforço de que? Ajuda financeira Concentra-se numa organização, exemplo, na ONU Manda ajuda financeira para essas organizações E ajuda financeira Então você vai suprindo ali as necessidades E existe um agente controlador desse dinheiro Que vai atendendo as necessidades ali das equipes de resgate e da população Tá ok? Então agora a gente vai ver um pouquinho A gente vai ver um pouquinho A coordenação de resposta A ONU desenvolveu um papel fundamental na coordenação dos esforços de resposta humanitária Trabalhando com a estreita colaboração com agências governamentais Organizações não governamentais e outros parceiros Mobilização de recursos A ONU mobilizou recursos financeiros, humanos e logísticos para apoiar a operação de socorro O Programa Mundial de Alimentos, PMA e a Unicef E outras agências especializadas desempenharam o papel específico na entrega de alimentos, água potável e assistência de crianças Fornecimento de suprimentos A ONU, então, ela coordenou a distribuição de suprimentos de emergência Incluindo alimentos, tendas, kits de higiene, medicamentos e outros índices essenciais para áreas atingidas pelas inundações Então a ONU, ela foi uma das coordenadoras do processo Então ela ajudou nesse processo Junto às agências não governamentais As agências não governamentais As agências de governo Então ela ajudou nesse processo isso Agências não governamentais Então a ONU, então como eu falei Você mantinha ali o dinheiro na ONU E a ONU fazia toda a mobilização Toda a mobilização desse processo Tá ok? Então era isso que acontecia no processo onde a ONU trabalhou desta maneira Vamos ver o que aconteceu ainda Assistência médica, equipes médicas da ONU foram mobilizadas para fornecer cuidados médicos E atender as necessidades da saúde das comunidades afetadas Transporte e suprimento O transporte de suprimento durante as inundações no Paquistão Envolveu...